Na hora de criticar, na hora de tacar pedra, na hora de falar mal, é muito fácil Mas agora a Mal fez algo muito bom Pelo menos nessa batalha contra os cheaters, contra os hackers Essa última atualização foi muito importante e muito eficaz Nas primeiras 24 horas que a atualização foi lançada Mais de 10 mil cheaters banidos, incluindo o Gacela Alguns dias atrás eu postei um vídeo no canal conversando com o cheater rico Era um cara que cheatava com diversas skins em inventário E ele mesmo dizia que não tomava ban por ter muito skin, por ter gasto muita grana E a Valve meio que passava um pano Você acha que a Valve passa o pano em você porque você é o investidor da Valve? Passa, passa, passa muito E por que você acha isso? Enfim, ele trazia vários argumentos para dizer o porquê dele e de vários outros cheaters não tomarem ban Um dia antes de eu postar o vídeo, ele foi banido Tudo isso graças a uma atualização Uma atualização que em parte não foi tão boa Principalmente para aquelas pessoas mais humildes Porém, na batalha da Valve dentro do CSGO contra o Cheaters foi muito eficaz Atualização, nada mais, nada menos mudou o sistema de Prime O CS é um jogo grátis Já era antes da atualização Porém, você tinha a versão Prime que você podia pagar por ela Mas também você conseguia chegar até lá pelo CS Free Bastava chegar no nível 21 Então você criava uma Steam, entrava no CS, chegava no nível 21 e sua conta se tornava uma conta Prime Agora isso não é mais possível Você é obrigado a pagar pelo CS Prime caso você queira um Você tá falando sério? Não tem mais como chegar de forma gratuita O preço é salgado R$83,99 Sabendo disso, nesse vídeo eu estarei sorteando três contas Prime para três pessoas diferentes Eu só peço de verdade para você que já tem uma conta Prime não participe do sorteio Se você quer uma Smurf ou se você quer a conta para vender e comprar skin, cara, não faça isso Uma coisa é querer, outra coisa é precisar Se você já tem uma conta Prime você não precisa de outra Então vamos deixar para que não tenha condições E rapaziada, esse foi um erro cometido pela Valve quando ela decidiu tornar o CS Free Óbvio que ela tomou essa decisão na época, na melhor das intenções Mas essa parada de permitir que uma conta Free ao chegar ao nível 21 se tornar Prime Foi um erro gigantesco, né? E ela mesma admitiu esse erro Aqui ela diz, ó, infelizmente ao longo do tempo Esses benefícios, no caso, né, do CS Go Free e a Level 21 se tornar Prime, enfim Esses benefícios se tornaram um incentivo para que jogadores mal intencionados Prejudiquem a experiência de jogadores novos e já existentes Portanto, hoje estamos revisando a oferta para novos jogadores Então assim, ela errou no passado, admitiu o erro, corrigiu Isso é muito importante, na minha opinião e na opinião de várias outras pessoas É a melhor atualização em relação a essa abatória contra os hackers Há pelo menos aí uns 3, 4 anos Tudo isso? Droppou a faca, bater em 74, fio de Tested e dois dias depois ele tomou ban Seu fudeu E vamos em hack, rapaziada, tá ligado? Vocês não sabem o dia de amanhã, se ferrou Perdeu como que tá esse cara agora, sabendo que ele, pô, perdeu aí uns 20 mil dólares, não sei Por ter cheatado, tá ligado? Fica a dica, fica a dica Chita não, não vale a pena Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o chão 1337 Pra quem não me conhece, eu sou o Michel Mourian Nesse vídeo eu estarei explicando o porquê de várias contas terem sido banidas De vários hackers terem sido extintos do CSGO E no final do vídeo eu irei dizer o que você tem que fazer Pra participar do sorteio de 3 contas primes Safe, bora! E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler Pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando Nada mais, nada menos que uma M9 Baioneta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro 1337 Ou cupom DOG no Insane Formulário já tá na descrição, então use o cupom Cachorro 1337 E já aprende o formulário Você tem problemas com o FPS do seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Baioneta Doppler e de uma Baioneta Tiger Tuff Formulário na descrição É FPSGO.com.br Acesse agora É isso, rapaziada Atualização, assim, é aquilo Deixando de lado agora o CS Prime É... você tem que comprar pra ter E não tem outra possibilidade, enfim E tá caro, né? 84 reais De resto, foi tudo muito bom Basicamente agora uma conta free Uma conta que não é Prime Você não ganha XP Você não ganha Rank Ou seja, não ganha patente Você não dropa itens, tá ligado? É só uma conta pra você conhecer o CS Pra você jogar ali, tá ligado? Valendo nada Sem achar de dropar nada Então assim Nossa, que bo... Não é uma conta importante E não é uma conta que Se chegar na level 21 Se tornará Prime Como acontecia antes Não, agora você tem que Comprar ou comprou Porque isso é bom E por que isso bane muitos hackers? Porque agora O Overwatch A fiscalização Não tá mais inflada O que é o Overwatch? O que é a fiscalização? É essa opção Aqui do CS Onde você assiste uma demo De um suspeito Ou seja, alguém que foi denunciado Várias vezes durante uma partida E você irá ajudar a Valve a dizer Se aquele cara tá cheatado ou não Antes dessa atualização Quando você ia fazer o Overwatch Não tinha nem graça Sempre caía com o cara Olhando pro chão Girando Cheatando assim Do modo rage, né? Que eles falam E era chato Tanto que vocês podem notar Que eu parei de postar o Overwatch no canal Não tinha nem graça Era só esses caras girando Por quê? Por conta das contas free O cara sabia que se ele tomasse ban Não tem problema Só criou outra conta no Steam E já era Então é isso que eu quero dizer Quando o Overwatch tava inflado Muitas pessoas Cheatando de forma descarada No full E aquelas pessoas que Cheatavam da forma legit Que poderiam ser banidas pelo Overwatch Não estavam saindo Porque não tava caindo o Overwatch nela E aquelas pessoas que Cheatavam no modo legit Fingindo estar legit Não caíam no Overwatch Acabavam se safando Agora O Overwatch não tá mais inflado Você vai pegar um cara Que tem a conta Prime E se aquele cara tomar ban Ele vai ter que gastar Mais de 84 reais Pra jogar de novo E a maioria das pessoas Não querem ficar gastando 84 reais Toda hora Pra serem maneiras Então assim O número de pessoas girando O número de pessoas Cheatando descaradamente Do competitivo Já diminuiu E quem cheita de forma legit Vai ficar com um pouco De pé atrás agora O que aconteceu na última sexta Rapaziada Foi uma ban wave Ou seja Uma onda de banimentos Como o gráfico Chegou a 10 mil Sendo que antes Ele girava em torno ali Abaixo de 2.500 Desses banimentos Desses banimentos A maioria Aconteceu nos mapas Agência Vertigo E Office Office principalmente É uma palavra Mano Que galera Ó Você quer pegar Chitado Joga Office Joga Office Tá bom É uma coisa de HVH Os caras ficavam chutando louco Por que isso aconteceu? No vídeo do Gacela Ele fala muito Sobre o HVH Em MM Então ele entrava ali No MM Com Trust Factor baixo Caia contra outros hackers E jogava ali um HVH O Gacela Assim como diversos outros hackers Possuem a conta Prime Quando chegou essa atualização Eles começaram a cair no Overwatch Apenas eles Não mais aqueles cheaters Em conta free E tudo mais E aí BAM Além é claro De alguma possível alteração No algoritmo Cara o que importa É que agora o Overwatch Tá muito mais preciso Faça um Overwatch É muito importante Agora fazendo o Overwatch Você vai realmente ajudar A comunidade inclusive Faremos um aqui agora Posso pegar um cara Olhando pro chão girando? Posso Óbvio que eu posso Só que é um cara Em conta Prime E aí se ele quiser fazer isso Novamente Ele vai ter que comprar Mais uma conta de R$85 Sobre o Gacela Antes rapidinho Falar que nessa Ban Wave Teve pessoas Além do Gacela Que também possuem skins Foram banidas Pessoas que tinham uma segurança E não tomar ban O Gacela aqui por exemplo Olha o tanto De skin que ele perdeu Neonor Warwarn AWP Asimov Com adesivo do QNS A K47 Vulkan A Nova Desertigo Printstream Ele perdeu o Luva Perdeu o Redline Com adesivo dourado Ele foi só um de tantos Burro Ele disse que tomou ban No Turnage Eu não acredito E ele é um cara Que dizia Que eu ter gasto Mais de R$100 mil na Steam Então assim Caiu por água abaixo Com a teoria que a Valve Passa pano Pra quem gasta dinheiro Vamos fazer aqui Um Overwatchzinho Lembrando que quando você Faz o Overwatch De forma correta Quando você denuncia Um cara E realmente ele é banido Você ganha XP Então é interessante Interessante Você melhora aí O seu Trust Factor E ajuda a comunidade Pra caramba Mano Será que é um cara Lendo pro chão Girando É um cara Lendo pro chão Pra fazer Vamos ver Mais um Girando Conta Prime Aí tem que ser Muito Otário Tá com cara De ser um HVH Rapaziada Tá com cara De ser um HVH Ah Chitadaço Quando é assim Dica do pai Pula pra frente Não precisa ficar Averiguando nada Já dá pra ver O cara Chitado Aí já vem aqui Auxílio de mira Evidente de cima De qualquer Suspeita Wallhack também Também Antijogo Mano Eu coloco não Mas não muda nada Façam isso Façam isso Que aos poucos A gente vai limpando aí Essa comunidade Óbvio que não vai dar pra Limpar nunca 100% Mas Já é uma mudança Importante Já é uma mudança Muito importante Vamos fazer mais uma análise Aqui Pra ver se pega Mais um cara Girando Mira aí Novamente Mais um Caraca Os caras tão malucos Olha isso É o puro do HVH É o puro do HVH Lembro de sempre Rapaziada Pula pro final Põe aqui E já era Entendeu a importância Da atualização Estou banindo aqui agora Contas Primes Não é certeza que esses caras Vão novamente comprar outra conta Pra tomar banho de novo E ficar gastando 80 e poucos reais sempre Não é Não é Não é normal isso Só se o cara realmente Tiver muita, muita grana Então façam Overwatch Porque a gente vai limpando As contas Prime Chitadas E Junto aí com o Esforço da Valve Mano O CS vai se tornando Cada vez mais Um jogo limpo Não é fácil Rapaziada Se fosse fácil A Valve já teria limpado Isso é óbvio É uma corrida Enquanto a Valve Tá aqui correndo Pra achar soluções Contra os cheaters Os cheaters Estão aqui correndo Pra contornar Essas soluções Da Valve Então Vamos ajudar Naquilo que a gente pode Que é fazendo Overwatch Só lembrando Só lembrando que Todos os dias Aqui no canal Qualquer 1337 Dois vídeos novos Se você curte Um conteúdo de qualidade Relacionando A TCS Go Esse é o canal Perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o 2337 Fá Novo